Olá galera, tudo bem com vocês? Eu não tô comendo picolé Eu disse que eu ia comer picolé pra vocês Tá muito bom E é de uva Se inscreva no canal Dá um like Aperna nas notificações Tá aqui em cima os nossos vídeos Tem muitos vídeos Atene e vai lá no canal de Tio Neto Tio Neto Cadê o vídeo? Aquele abraço Senhoras e senhores Saudações Aqui que eu vos falo é o Neto Falamos direto da Águia Automecânica De Sinop no Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4 Partidores da Mecânica 4x4 O seu programa preferido De automóveis do Youtube Estamos chegando Você gosta de ouvir uma boa história? Todo mundo gosta de ouvir uma boa história E será que foi ilustrada com som e imagem? Melhor ainda? Pois bem Sabe aquele vídeo que eu prometi De comemorar de mil inscritos Com a história da Águia? Pois é Eu peguei ele sábado pra fazer Pessoal, você acredita que eu comecei nele Oito horas da manhã Claro, eu parei pra almoçar O sono do guerreiro depois do almoço Parei pra jantar ali Pedimos uma pizza Com a família Mas enfim Eu acabei das oito da manhã Eu fui parar Uma e quinze Das oito da manhã Eu acabei uma e quinze da madrugada Tinha começado a rebelizar o vídeo Eu acho que Eu gastei Se fosse corrida as horas Gastei umas Entre seis e sete horas Corrida pra editar o vídeo Por que? Eu tive que buscar as fotos Nos meus arquivos Músicas Enfim Mas valeu a pena Pessoal, ficou emocionante Eu que estou Vendo aquela história ali Que é a minha Eu Já sabe que eu sou um Representante do Marcha Moda Antiga Chega a escorrer o suor hétero Dos meus olhos É, suor hétero pessoal Não é Não é Choro não, tá? E O vídeo ficou muito bom Muito bom É a história da águia Com as fotos que eu tirei Ao longo do tempo Consegui foto de cada fachada De cada ano É Algumas fotos É Tem uma data da câmera embaixo Mas até errada a data Às vezes eu não programei a câmera Enfim Mas as fotos É uma de cada ano Ficou muito Bom Muito bom Quer assistir esse vídeo? Ficou com vontade? Deu água na boca Pra assistir o vídeo? Pois é Ele só vai ao ar Quando o canal Chegar a dois mil inscritos Aí Ele vai ao ar E já estamos com Mil novecentos e cinquenta Então tá facinho Pessoal Falta cinquenta Então o que você tem que fazer? Você tem que compartilhar Nas suas redes sociais Indica o canal Indica um vídeo Pede pra se inscrever Quando nós chegarmos A dois mil inscritos Aí Eu vou Compartilhar o vídeo Beleza? E ficou pessoal Uma palavra emocionante Aproveitando Que nós estamos falando De inscritos Você já deu o like Do vídeo? Já dá o like Já deixou o like colocado aí Nós vamos começar Uma BDM 4x4 Nós temos aqui Exemplares legítimos Do 4x4 Toyota Hilux SW4 E a outra SW4 ali Então vamos Trabalhar pessoal Vamos trabalhar Vamos se inscrever Vamos dar o like E curtir E mandar pra galera aí Tranquilo? Essa Hilux aqui Fazendo a revisão De troca de óleo Aqui é o nosso óleo Pra vocês sabem A gente tá usando o motor Vai trocar a pastilha Disco Disco chegou no ferro Galera Ó As condições desse disco Passou Da hora De trocar Muito ó A pastilha fundiu É Desgastou totalmente A fibra E Ficou ferro Com ferro Como dizem Pessoal Isso aqui é um perigo Porque tá vendo Isso aqui Você consegue ver Essa barca aqui Diferente ó Só que isso aqui Isso aqui é derretimento Do ferro pessoal Exatamente Isso aqui Aqueceu tanto Que isso aqui é derretimento Aquele pozinho Vai indo aqui Que é mais fino Tem menos resistência Ele vai derretendo Numa dessa aqui Pode acontecer De soldado Essa pastilha grudar E aí Trava uma roda Aí já pensou Então pessoal Não deixa chegar A pastilha Nesse ponto não Na campana traseira Também A campana Vai ser trocada A sapata E Vai trocar a sapata Aqui Alex Vai Trocar a sapata A campana E fiz Fiz a remoção Do troco de óleo Vocês viram o flash neg Aí ó Lá Ele tá correndo O milionário Ah Nesse vídeo Que eu falei pra vocês Só tá um foda Do milionário Sem barba Tá Vocês tem que ver a cara dele Vamos fazer uma regulagem Do farol ali Do carro do seu Valmor Você abre o quarto dele Esses meninos São os Magaiber Vai regular o farol Pegar a porta ali Do escritório Que vai ser trocada Tá usando como referência Olha lá Menino chinês Você nem é foi sua Né China Regula o farol ali ó Era a porta do escritório Vamos usar como referência Para regular o farol E dá certinho né Ter aquela parte mais clara No meio da porta Dá pra gente ter uma noção Da altura E a outra SW4 Pessoal Aqui a troca de óleo Já foi feita né Pene Sim O que mais aí Vamos liberar o orçamento A rotina traseira E óleo de câmbio Terminal de direção Ah tá Vamos fazer um orçamento De revisão pro cliente Vamos aguardar a A liberação A revitalização pessoal Tá aí montadinha Olha esse cano aqui Do filtro do ar quente Dá uma olhada Como ficou esse cano Fechou não ficou É isso aí Vamos lá fora A fachada também Já tem novas etapas Vencidas da fachada Águia ônibus e caminhões Ó fizemos Trocamos óleo desse ônibus Aí pro cliente Ele viajou Deixou esse ônibus aí Falou ó Troca óleo pra mim Os filtros aí É não quer saber não Troca aí você vira Aí já foi feito Esse ônibus vai ficar Uns dias aí Connosco aí A garbosa Aqui pessoal ó A nossa nova águia Aquela águia ali Essa é a águia de extintivo Da oficina agora Gostaram? Não sei se no celular Dá pra vocês Verem Mas ficou linda pessoal Sabe o que é linda? Ó a águia Auto mecânica Especializada Toyota e Mitsubishi Motors Os telefones Aí pessoal Celular é meu zap tá Quem quer falar comigo aí Manda um zap aí E aqui embaixo Desde 2002 Aí eu mandei colocar aquela letra ali ó Do exército Pra dar aquela impressão É Águia tropa de elite Cachada nova galera Tá ficando bueno Buenacho de bonte Ampliação lá no canto Estamos aqui nos Nas obras pessoal Então é isso aí turma Volto a frisar O vídeo Da história da águia Ficou emocionante Ficou muito bom Consegui fotos Que Tive várias fotos Por isso eu digo pra vocês Pessoal agora Com Essa teologia que a gente tem Na palma da mão aí Bata a foto de tudo Faça um vídeo E guarda lá no seu notebook No HD Externo Vai guardando No seu computador Vai batendo a foto Não deixa no celular não tá Bate a foto Vai guardando Vai tirando Daqui 10 anos Quando você ver essas fotos Novamente Eu achei cada foto Cara Achei um vídeo Eu e a mulher Criança dando uma caminhada O Miguel nem existia ainda E aí E aí Falou Vizinho E aí Dois mil anos depois Você já sabe né Quando tem Corte abrupto Na gravação Recebi uma ligação E o vizinho passou aqui Querendo falar comigo Sobre o asfalto Então E falar nisso pessoal Agora tá no modo avião novamente Aí eu tenho que acabar a gravação E lembrar de tirar do móvel do avião Senão os clientes ligam E eu vou tá fora de área Óbvio Então eu tinha que fazer o que? Comprar uma câmera né Qual câmera que é boa aí? Quem conhece uma câmera boa aí? Mas vamos ver se é que o preço 10 vezes é pagar 10 vezes é pagar Pagamento em 10 vezes Enfim Voltando a falar do vídeo Comemorativo Pessoal lá no vídeo Eu falo comemorativo Mil inscritos Tá? Como eu disse pra vocês Era pra ser dos mil inscritos Só que no dia que eu tava fazendo Ele corrompeu duas vezes Cara Umas duas vezes que ele corrompeu É Não deu pra salvar E aí eu perdi o tempo Eu tinha que fazer os vídeos Do BDM né Do dia a dia Inclusive Quando eu comecei Essa vez No sábado de manhã Quando eu comecei Ele corrompeu Fechou e não abriu Aí não deu pra fazer Aí eu fui Reiniciei o computador Certinho bonitinho Tomei uma água gelada Pra esfriar a cabeça Comecei com muita cautela Terminei o vídeo Tá renderizado Prontinho Assim que nós atingirmos Dois mil inscritos O próximo vídeo será ele Beleza? E ficou muito bom Mas esquece que o vídeo Tô gravando esse vídeo Tanto assim Tá ficando vontade de assistir Se inscreva no canal Compartilhe suas redes sociais E vamos bombar Como eu ativo Dois mil inscritos Como eu tava explicando Eu falo mil inscritos No vídeo Mas apagou mil E põe na sua cabeça Que é do dia dois mil Beleza? Mas o que importa É a história que ele vai contar Tranquilo galera? Então é isso aí BDM no ar Honda Civic pessoal O cliente tava andando com o carro E o carro de repente Não pegou mais Parou Chegou em casa E não pegava Não funcionou mais Acabou o combustível Acabou o combustível? Ah tá Ele acabou o combustível E ele colocou o combustível Não pegou mais pessoal A gente fez o que? Mediu a bomba A bomba tá de cabeça Pra baixo aqui pessoal Mas dá pra ver aí Que tá ó Quatro Ponto Dois Por ali Então a bomba tá excelente Bomba de combustível O menino chinês Tá medindo a bomba Aí o que o menino chinês fez? Ele pegou E ensinou o carro Andar com álcool de novo Foi aí China? É humilde dele E aí O carro andou com álcool Voltou Aprendeu a andar com álcool E Tá funcionando agora Agora o cliente mandou A gente Tá escutando o carro funcionando aí Acelera aí China Tá escutando essa trepidação No início da aceleração? Ó Vai Essa trepidação aí galera É o tensionador Da correia motriz aqui E o A gente Ensinou o carro Andar com álcool novamente Tá Buenacho de bom agora O áudio tá esperando o farol Não tá achando a lente do farol As 10 branca pessoal Colocamos aquela válvula Solenoide nova Como vocês viram E a gente Descobriu o que? Que está Precisando De uma EGR Também Agora vou Provo que tem a EGR Pra ela A Hilux Branca De manhã Fez o freio E troca de óleo Tá pronto E aqui Outra Hilux Só que Essa Hilux É revisão Brutal Pessoal Revisão Brutal Sapato de freio Trocada Aqui Não Aqui não é revisão Não Aqui é Freio Não pessoal Não é revisão Não Aqui é Freio Serviço de freio Completa Dianteira E traseira Sapatas novas Instaladas A dianteira Disco Partilha E reparo Da pinça Reparo Da pinça Misse Tá trocando Ele lá Bora lá Ver O Misse Trocando Reparo Da pinça Tá trocando Reparo Da pinça Aí Misse Aí pessoal Essa aqui É a pinça De freio Eu vou Reparo Velho Eles ali Tá vendo A pinça Da Hilux Tem duas Metades Tá aqui Os reparos Velhos Aqui Aí é trocado Esse é o reparo Da pinça Esses conjuntos Tinha aqui De coifa Pistão Vai trocar Pistão Também Ó a pinça Aqui Ó a pinça Pessoal Tá vendo Aqui As duas Metades Montada Aqui E aí Tem o O pistão E o Os pistões Ah o pistão Novo Na mão Do Misse Aqui Ó Esse aqui É o pistão Da pinça De freio Pessoal Vai trocar Por causa Isso aqui Esse ferrugem Aqui Ó Ele Já removeu O cromado Do pistão Aí como é uma peça hidráulica Só peça hidráulica Tem que ser lisinha A superfície Aí vai ser removido Agora É isso aí Galera Agarrado Na orelha Desse bicho Aí Vai lá Vamos dar bala Aí Tchau 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 PINÇA DE FREIO Da Hilux Montada Com reparo Novo Acompanharam Aí A montagem Do reparo Novo Com o Messi No comando Do ataque Aí ó Certinho Bonitinho Os dois lados Montado A pinça De freio Montada Vocês Acompanharam Ela né Ela é Essas duas Metades Aqui né Uma metade Aqui Aqui O fluido Entra Pelo circuito Cadê O cano Aqui ó O fluido Entra por aqui Preenche Todo esse Esse circuito Hidráulico Da pinça E aciona Os pistões Aí eles esmagam A junta Eles comprimem A junta Contra o disco E assim Faz O freio Da Hilux Então pessoal Está montada Aí agora A pinça De freio Da Hilux Com reparo Novo Messi Black Agarrado Na orelha Do bicho Esse lado Aqui Já está Montado Disco Novo Reparo Da pinça E As pastilhas Novas E já Está solta A sangria Aqui Para ir Sangrando O freio Já vai Descendo Já vai Sangrando Que aí O ar Já vai Saindo Por gravidade Aí fica Mais fácil De sangrar Que agora Quando você Tira um Láper Do freio Tem que Sangrar E como Esse carro É ABS Você tem Que sangrar Em X Começando Pela roda Traseira Mais distante Do cilindro Mestre Ou seja A roda Traseira Direita Depois Você vem Na dianteira Esquerda Depois Traseira Esquerda E depois Dianteira Esquerda E assim Você sangra Todo o sistema De freio Com ABS Beleza Pessoal Bora lá Revitalização Da Toyota Hilux 2001 Mais um passo Agora pessoal Sendo executado A troca Dos coxins De cabine Veja aqui Você solta O parafuso Por cima Tá vendo Solta Todos Os parafusos Levanta A cabine Com o macaco E o auxílio De um toco O bom velho Toco E monta Agora o quebra Cabeça Das peças Aqui está ele Fresh Neg O menino Caprichoso De pilares Fazendo A montagem Do quebra Cabeça De cada Coxinho No seu lugar Aqui Ele identifica A peça Aqui Identifica A peça O coxinho E coloca Ele No seu Devido Lugar Para que a Montagem Fique Perfeita E aqui Eu quero Mostrar Para vocês As peças Está vendo Forcas Novas Parafuso Enfim Quero mostrar Para vocês A diferença Entre o coxinho Novo E o coxinho Velho Olha Olha A diferença Na altura Olha O quanto Esse coxinho Baixou Olha O novo Original Impressionante Olha 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 Colocar Mais De lado Aqui Veja Esse Original Vai Para Lá Esse É O Cansado Esse Carro Vai Ficar Espetacular Pessoal Que Até Qualquer Barulho Pancada Que Tivesse Da cabine Vai Sair Tudo Vai Ficar Nota 10 Galera Muito Bom Uma Palavra Pessoal Nota 10 Que Diferença Né Eu olhei Para o Alex Ali Para ele Ver certinho Onde é Que vai Essa peça Aqui Beleza Bora Lá Então Pessoal É isso aí Estamos Aqui Encerrando Mais um BDM E antes De encerrarmos O BDM Partimos Para As palavras Finais Vamos Responder Algumas Perguntas Dos nossos Inscritos A primeira Pergunta É do Luciano Vargas Que diz Assim Muito Bom Mesmo A hora Que der No jeito Mostra Como É feita A troca Das coifas Do semi Eixo Da SW4 Das antigas Tem uma 97 diesel E eu mesmo Vou trocar Abraço E continua Assim Que você vai Longe Obrigado Luciano Pelas palavras Gentis Da sua parte Esses incentivos Vão nos mantendo Nessa pegada Aí A troca Dessa coifa Obedece O mesmo Procedimento Da troca Da Hilux Nova 2000 Enfim Todas Inclusive Se não chegar A SW4 Desse ano Para trocar Assim que chegar Uma Hilux Para trocar Corfa Do semi Eixo Eu vou fazer Um vídeo Passo a passo Como faz A troca Da coifa Beleza Mas Eu quero Fazer um alerta Não faça Em casa Sem segurança Coloca Cavalete No carro Tenha um macaco Reserva Junto de uma Outra pessoa Porque Como eu falei Em outro vídeo Pessoal Um dono De uma caminhonete Foi fazer um serviço Em casa E a caminhonete Escapou Do macaco Caiu em cima Dele E esmagou E o infelizmente Ele faleceu Então Cuidado Não é de fazer Em casa Beleza Todo cuidado É pouco As vezes Você pagar Uma mão de obra Para a pessoa Combinar Com o estilo De oficina Seu E que deixe Você fazer O serviço Lá Ou acompanhar O serviço Seria até melhor Pagar Entre aças Uma taxa De box Para ele Para ele Deixar você Usar O ferramental O elevador Cavalete Macaco Jacaré Entendeu Não O macaco De trocar pneu Pessoal É um macaco De 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 emergência Você levanta o carro Troca o pneu Coloca o outro Embaixo do macaco Não é para fazer Serviço embaixo dele Então Nenhum macaco Jacaré Que é de uso profissional Você não pode Ficar embaixo dele Você tem que Botar cavalete Então Muita atenção Nesse momento Fazer em casa Não faça em casa Ou melhor Se vai fazer em casa Cerque-se De todas As medidas De segurança Possíveis Beleza A segunda Pergunta É do nosso Grande Fabrício Ribeiro Ele diz assim Boa noite amigo Sou novo no canal Minha Raylux é igual a sua E o eixo cardano dianteiro Está com folga Eu tenho que trocar ele Todo ou só a cruzeta Desde que agradeço Fabrício Então Se é igual a minha Você deve estar falando Da Raylux e Carbosa A 2.8 Até 2001 Inclusive Toda a caminhonete Dá para trocar A cruzeta Ela está com folga Na cruzeta dianteira Ou naquele conjunto Munhão Que tem no cardano Dianteiro da Raylux Ela tem ali Um munhão E três cruzetas Aquele ali Para trocar É difícil achar Aquela cruzeta Que vai ali E é muito difícil Mandar para trocar ele Se a folga For ali Naquele conjunto A coio Há muito tempo atrás Forneci aquele conjunto Mas é bem difícil de achar Tem que procurar na internet Descubrir o nome Em inglês Dessa peça E procurar Ou Manda O mais fácil Que eu te aconselho a fazer Leva num torneiro Que mexe com o cardan O famoso cardanzeiro E manda ele fazer Um cardan novo ali Aí ele pega A cruzeta dianteira Põe atrás Uma olhão Uma algema Uma flange E logo Duas cruzetas Na frente ali Vai ficar bom também Beleza? Por fim pessoal Eu queria fazer um comentário Sobre manutenção de veículo Nós temos aqui Um exemplar Número 1 Na questão Do quesito manutenção O Gol O Gol por muitos anos Foi líder de vendas Por que ele foi líder de vendas? Porque era um carro Robusto Resistente Manutenção barata Mecânicos Um bom mecânico Já conseguiu fazer um bom serviço Do carro E o mais importante Peça Era igual Carne de vaca Em todo lugar Tem Em todo lugar tem Igual formiga Em qualquer lugar tem Você vai no supermercado Tem peça do Gol Você vai na venduraria Tem peça de Gol E isso facilitou Muito a vida dele Por que eu tô falando Desse carro aqui? Porque a 4 rodas Desse mês Dá uma olhada aqui Todo no aplicativo Eu tirei um print Do aplicativo Da 4 rodas Falando sobre o Creta Hyundai Creta E um barulho Segundo a matéria De máquina de costura Do carro Deixa eu ler pra vocês Esse trecho aqui Depois de 4 mil quilômetros O carro começou a fazer Um barulho de máquina de costura A concessionária De autorização Para abrir o motor E disse Ser um defeito De fabricação Então solicitou Um novo motor Da Hyundai Mas depois Alegou que era Um problema Externo E que Portanto A garantia não cobria Orçaram o conserto Em 34 mil reais Vou repetir Um contexto De um carro Com 4 mil quilômetros Ficou em 34 mil reais A matéria Da remita 4 rodas Outro texto Da matéria Diz assim Na primeira vez O carro não ligava Falando do mesmo carro Então levei a concessionária Que trocou as velas E levou os bigos Mas ficou igual No final Tive que pagar O valor De nove mil reais Pelo reparo E aqui continua a matéria Falando outro depoimento Teve um que foi reclamar E a concessionária Falou que ele Até mil quilômetros Não deveria Pegar estrada com o carro Sério isso gente Mil quilômetros Não pegar estrada com o carro Você colocou o carro Pra quê? Pra ficar de enfeite Então gastar o dinheiro do carro Num Rambran Compra-se um quadro Rambran Você vê um quadro Rambran É milhões Compra-se uma réplica dele aí Compra-se uma réplica da Mona Lisa E coloca na parede Que é melhor do que comprar um carro E ficar de enfeite Da garagem Gente O conserto De quatro mil reais De trinta e quatro mil reais O carro com quatro litros de De uso Eu desconheço Só se o cara botou Só da caixa Na gasolina Mas ou aquele metralhinho Dessa Fazer um estrago Tão grande assim Um movimento como esse Pessoal Depõe contra A durabilidade do carro Depõe contra A robustez dele Carro do Brasil Pessoal Não é certo Eu estou falando Da natureza humana Eu estou falando Da natureza Do nosso cenário Real A realidade Dos fatos Na nossa Nosso cenário De produção automotiva Infelizmente Muito posto Usa combustível adulterado Um engenheiro Quando for produzir carro No Brasil Tem que levar isso Em consideração Eu não acredito Que eles falaram Para o cliente Que poderia abrir o motor Ele autorizou E depois cobra Trinta e quatro mil Para arrumar Qual que é a tabela Do Do Um crédito hoje Novo Cento e vinte mil Você vai pagar Um terço do carro Três, quatro, doze Você vai pagar Um quarto do carro De 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 conceito Não Não andou nem Dez mil quilômetros Realmente pessoal São coisas que se pensar Na hora de comprar um carro Na hora de adquirir Porque você tem condições De pagar trinta e quatro mil No conserto de um carro Aí tem o conserto Tem manutenção Normal Abastecimento Pneu Seguro PVA Parcela do veículo Então turma Se informem A Bíblia diz assim No livro de Oséas Do velho ensinamento Oséas 4, 6 O meu povo Padece por falta De conhecimento Ou perece O meu povo Perece por falta De conhecimento A hora de comprar um carro Pesquise Pergunta para mim Nos comentários Me manda um zap Que falar de carro É melhor falar no particular Para não sofrer nenhum tipo De sanção Se bem que eu vou falar A verdade dos fatos também Quanto a isso Independente Beleza turma Antes de encerrarmos Antes de encerrarmos O BDN Você já se inscreveu no canal Se inscreve no canal Porque quando chegar Dois mil inscritos Eu vou colocar aquele vídeo Que eu fiz Comemorativo Com a história da Águia Eu falei no começo do vídeo Eu vou falar no final agora Pessoal O vídeo ficou emocionante E eu coloquei assim Entre as fotos Um efeito Página Como se fosse assim A página de um álbum Como se você estivesse Vendo um álbum Sabe Aí a foto vai passando E é a página do álbum Virando assim Ficou Show pessoal o vídeo E eu vou colocar ele no ar Assim que completar Dois mil inscritos Então Comece agora Dá like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o suninho E compartilhe Nas suas redes sociais Beleza turma Então para todos vocês Aquele abraço E aí E aí Música 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 Música